doze índice brasil trazendo mais uma raridade pra vocês mona kill stay in love vinil verde novíssimo novíssimo pra galera muita coisa boa chegando em fica ligadinho lá no site www.dozeintesbrasil.com acessa lá e receba no conforto da sua casa você também pode pagar com seu cartão de crédito mercado pago ou pague seguro enviamos para todo o brasil esse é um clássico tocou em todas as pistas de dança do brasil inteiro sem love o o o o o o o